Aquela janela destrancou E tudo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil portões Vazio é sempre esse lugar Pra que salão se não dançar Finalmente vão abrir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vou dançar Não sei se emoção são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Vou ter uma noite de gala e tal Em um vestido especial Com graça e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Espelto e bonito ali também Me encher de chocolate E a tentação Depois dos risos e conversas Vem do jeito que eu sonhei Nada como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade E eu sei que é muita loucura Por romance e suspiro Por romance suspiro Mas por uma vez na eternidade Ao menos vou tentar Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir Encobrir Não sentir Encenação Um gesto infalço E todos saberão Se a só hoje seja então A espera é uma opção Tirar os quartos para abrir O portal Por uma vez na eternidade Os meus sonhos ganham por Nada deve ser Não ter a chance de encontrar O verdadeiro amor Sentir não deixar saber Sei que amanhã termina Por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Nada vai me deter